Nossa, é mesmo Nossa, pera aí, já foi? Não, não, pera aí Nossa senhora, fudeu Fudeu Eu não quero mais ir não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Meu Deus Nossa senhora Nossa senhora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olá Não Meu Deus Alguns Se inscreva no canal.